Tipos de jogadores no Super League Soccer. Primeiro, banheira. Banheira é o tipo de jogador que só fica lá na frente esperando a bola chegar até ele ir. Como vocês podem perceber, tem um banheira ali na frente. Eu vou passar para ele, né? Fiz o passe. A maioria das vezes isso acontece. Ou eles perdem a bola ou ele sempre peca na finalização. Segundo, o engolidor de gol. Esse tipo de pessoa se parece com o banheira, só que ao invés de perder o gol, ela parece que entra dentro do gol. Aqui tem um engolidor de gol. Ele estava spamando o botão R que é o de pedir a bola. Agora, quando ele pegou a bola, ele só para dentro do gol. Terceiro, o Fominha. O Fominha é o cara que quando pega a bola não larga mais para nada. Não passa para ninguém. Esse daí é um Fominha. Observe. Ali, ele viu que tem um cara livre, mas não passa. Agora, temos dois cenários. A primeira, ele erra o gol. Segunda, ele faz um golaço. Eu vou mostrar mais alguns tipos de jogadores, mas antes de desafio a deixar o like e se inscrever em menos de três segundos. Quarto, o Driblador. Esse tipo de jogador é o cara fantástico que dribla todo mundo que vier pela frente. Ele não tem medo de nada. Ele geralmente é o cara que carrega o time. E morreu. Agora que já falamos muito de jogadores de linha, vamos falar de goleiro. Quinto, o que deixa rebote. Esse tipo de goleiro é o goleiro que quando defende, sem querer usa o botão direito do mouse, que é o de arremessar e acaba deixando o robote para o jogador adversário. Sexto, o frango. Esse tipo de goleiro é o que toma frango durante a partida, tipo acaba dando gols e a bola passa por ele ou demora muito para dar o mergulho na bola e é por isso que o chamamos de frango. Sétimo, o goleiro lendo. Esse é o melhor tipo de goleiro, porque ele defende quaisquer chutes de todas as direções e de todos os tipos. Ele é amado por todos os jogadores dessa comunidade. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comente aí mais tipos de jogadores para trazer para a parte 2. e... 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 Tchau, tchau.